Linguiça de giló! Como assim? Muito gostosa, muito fácil de fazer. Se você tá querendo aprender, vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Meu nome é Carol Presuta e esse é o meu canal Sal de Cura. Roda a vinha! E agora eu vou fazer essa deliciosa linguiça de pernil recheada de giló. Quem diria que carne de porco combina tão bem assim com giló? Deixa aí nos comentários se você já comeu essa iguaria. Eu considero uma iguaria, eu adoro os dois ingredientes. E na receita de hoje você vai precisar de 1kg de carne de pernil já moída. Você também vai usar 18g de sal de cozinha tradicional, 2g de sal de cura, 0,5g de pimenta do reino preta moída, pode também ser pimenta do reino branca moída, fica a seu critério. E 1g de pimenta malagueta. E não, essa linguiça não fica apimentada. Para você que não gosta de pimenta, não se preocupe. Essas pimentas só vão agregar um delicioso sabor. Lembrando que a pimenta também serve como conservante da linguiça. Combina demais! Com os temperos já pesados, eu vou colocar tudo aqui na minha cumbuca e vou misturar bem. Triturou bem, está finalizado. Agora é jogar aqui na carne e misturar direitinho. Agora eu já estou com as uvas para misturar aqui a massa. Fica a seguinte dica, toda vez, toda vez. Se você já assistiu outros vídeos desse canal, você até já deve saber disso. Como é que é? Quando você vai temperar a linguiça, o que você tem que fazer? Você tem que sovar a massa. Por quê? É sovando a massa que você dá a liga para ela. E olha só, ela está toda despedaçando. Então significa que ela não está com a liga boa ainda. Então você vai sovar até ela ficar com a liga bem legal. Mas Carol, cadê o giló? Calma, você está muito ansioso. Aguenta, moça. Segura a pressa. O giló eu coloco depois. Por quê? Primeiro, você precisa temperar a massa e dar um tempo de descanso para ela. Nesse descanso, o tempero vai se distribuir ainda melhor pela massa. É o processo de cura que a gente fala na charcutaria. E também vai ajudar a liga a ficar melhor. Quando a massa está com uma boa liga, você embute ela mais fácil. O giló, ele só vai entrar na massa depois que a massa estiver descansada. Bem antes de eu embutir a linguiça. Massa bem sovada, já não está mais grudando na luva. Vou fazer aquele teste. Qual o teste que é? Vou fazer aquele teste do kiwi para saber se a massa deu liga. Fiz um kiwi, segurei aqui no alto. Olha só, firminho, legal. Show de bola. Agora, eu vou dar o prazo para essa massa descansar. E tem uma coisa muito importante. É fundamental que você retire todo o ar da massa. Se fica com um bolsão de ar no meio da massa, o que acontece é que a massa vai acabar oxidando. Lembrando que eu estou fazendo essa receita aqui para 1 kg de carne. Se você quiser fazer mais, é só você compensar aí os valores. O tempo que você vai deixar essa massa descansando, ideal é pelo menos 12 horas de cura. Como eu disse, massa da linguiça dentro do saquinho, tirei totalmente o ar. Agora, eu vou dar um descanso para ela na geladeira. Depois que a massa ficou descansando por um tempo, agora é a hora de eu misturar o giló na minha massa. E aqui ficam algumas dicas. A quantidade de giló que eu recomendo para essa linguiça é de 250 a 450 gramas de giló para cada kg de carne. Sendo que eu piquei ele bem pequenininho e deixei ele de molho em água para ele não ficar escuro. Outra coisa, eu estou usando o giló descascado. Agora eu vou escorrer essa água e vou misturar aqui na massa. Eu gosto dessa linguiça com bastante giló, então eu pesei aqui 400 gramas para cada kg. Então agora é a hora de eu misturar o giló na massa. Lembrando que você não precisa temperar o giló, porque a quantidade de sal que você colocou na massa já é o suficiente. Mistura bem para o giló se distribuir igualmente pela massa. E depois que você terminar de misturar, é só embutir. Como eu estou embutindo sozinha aqui, o que eu faço? Eu já adianto uns bolinhos de massa para ficar mais fácil passar aqui no meu moedor. Eu deixei já a tripa natural hidratando. Agora é só passar a carne, passar a tripa e começar a embutir. Prontinho, do jeito que eu quero. Agora eu vou passar a tripa. Tripa passada aqui no funil. Eu dou um giro aqui na ponta da tripa, porque se entrar eu consigo tirar depois. Peguei e vamos começar a brincadeira. Terminei já de embutir a linguiça. Aqui no final eu vou dar aquele nozinho. E essa linguiça fica a seu critério fazer gomo ou não. Eu particularmente gosto dela assim inteira. Eu acho que ela fica bem mais bonita. Está no jeito já para ser preparada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e me fala aí o que você achou dessa proposta de linguiça de pernil congeló. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tripa passada aqui no finil. No finil. Tchau, tchau.